Um Chão d'Amour 1950, direção Jean Genet. Em uma prisão na França dois homens se conectam, através das paredes do Casserie, enquanto são observados com desejo e sadismo por um guarda. O único filme do escritor e dramaturgo Jean Genet Um Chão d'Amour é um dos primeiros filmes a retratar de forma explícita o amor homossexual. Por seu conteúdo o filme foi banido em vários países, a corte americana o classificou como pornografia barata para promover a homossexualidade, a perversão e práticas sexuais mórbidas. Jean Genet optou por não usar diálogos e se concentrar em poéticas imagens e close-ups que demonstram a necessidade humana de conexão e a força erótica da vida.